Acontece que eu não vivo sem amor, acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você, dentro do coração Acontece que eu nasci pra te amar, acontece que não dá mais pra disfarçar Acontece que esse amor tá muito grande e é maior que eu Acontece que eu não vivo sem amor, acontece que eu não vivo sem paixão Acontece que eu não vivo sem você, dentro do coração Soube que me amava, entendi Soube que buscava muito mais, muito mais de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi Vamos juntos, espalhar o amor Em meu avançador Uma pequena dose de carinho Pode mudar o mundo de ordem Vamos juntos, espalhar a fé A fé, a partilhar Um grande presente e um pequeno Faz porque o Pai nos deu Quero te olhar, nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Da janela do meu coração Fui uma criança sem notar Fiz da nossa história um momento pra brincar Cansei de ser menino, descobri que era você Minha estrutura É a razão do meu viver Preciso de mostrar que eu cresci Estou no fundo de um abismo sem poder sair Leva minha vida Leva minha vida para a superfície agora Durante toda a madrugada Era você Estou no fundo de um abismo sem poder sair Até que um dia dentro do ouro Esplendida emoção forjou em nós o amor Abrindo sobre nós o sol da primavera É fogo a queimar Pra sempre vai durar O brilhante que Deus lapidou Esplendida emoção forjou em nós o amor Abrindo sobre nós o sol da primavera É fogo a queimar Pra sempre vai durar Não fujar de mim Não sei quase nada de você Mas o que eu sei Basta pra não conseguir te esquecer Não fujar de mim Eu não me programei também Deus quer que eu seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração Quase não se aguenta Você faz parte de mim Deus que decidiu assim E o nosso coração Quase não se aguenta Deus quer que eu seja feliz Me apaixonou por você Tanto que o meu coração O amor é sofredor É benigno É verdade O amor não se irrita Tudo crê Não tem maldade O amor é paciente Não é indiferente Viva o amor 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 Pra sempre vou te amar Ninguém vai nos separar A vida inteira A vida inteira eu te esperei Contigo agora eu sempre estarei Pra sempre vou te amar Prometo de te cuidar Daremos frutos para Deus Eu sou tua Eu sou tua Você é meu Eu tenho Você nos braços É original Cada olhar seu pra mim É original Cada vez que me olha assim Meio de lado Já sorrindo Já sorrindo Você é a parte mais bonita Que existe em mim É original Não dá pra disfarçar É original Meu jeito de te amar E se quiser me encontrar É só olhar nos...